Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, vou pedir pra você chegar no like, vou pedir pra você se inscrever no canal caso você não seja inscrito, nossa rapaz, olha esse olho, ó, tá feio hein, puta merda, vou pedir pra você se inscrever aí no canal e é isso aí, tamo junto, lembrando que a OneFootball é parceira da TV Alvivente, se você escanear esse QR Code que tá aqui na tela, primeiro que você vai ser moderno pra caramba, pegando seu celular aqui, pá, escaneou, baixou OneFootball e vai ficar por dentro de todas as notícias aí do mundo do futebol, né, as notícias de mercado do Palmeiras, né, que vai começar a pegar fogo, ou melhor, esperamos que pegue fogo, né, esperamos que saia dessa letargia e também a Copa do Mundo, cara, a Copa do Mundo aí vai tá recheada de novidades aí da seleção brasileira, de todas as seleções, né, tem gente que não gosta de torcer pelo Brasil, vai torcer pra outra seleção, mas você vai ficar sabendo de tudo, OneFootball é só escanear o QR Code ou clicar no link da descrição, beleza? Bom, rapaziada, planejamento do Palmeiras vai seguindo, né, cada vez mais vamos nos convencendo de que será um ano mesmo de poucas contratações, talvez nem tenha, né, mas o treinador já falou, a Leila já falou, inclusive ela ratificou isso em outra entrevista aí recente, dizendo que o planejamento continua o mesmo, o que vai mudar é a quantidade, né, que vai contratar menos jogador, e às vezes eu vejo críticas da torcida falando que o Palmeiras não contrata, na verdade com a gestão da Leila foram sete, se a gente contar que o Piqueires e o Jorge vieram ainda meio que nessa transição Galiote e Leila, já dá nove, então o Palmeiras contratou pra caramba, o problema é qualidade, é como gasto dinheiro, de todos os reforços, só o Murilo joga, né, o Lomba foi uma boa contratação também e é isso, né, então o problema tá em como o Palmeiras acaba aplicando o seu dinheiro, mas enfim, eu nem tô falando só disso nesse momento, o que eu quero trazer é que três jogadores praticamente não, já é certo que não vão ficar no Palmeiras, o primeiro, o Jorge, o segundo, o Wesley, esses dois são jogadores que estão recebendo sondagens e não fazem mais parte dos planos, né, o Jorge veio junto com o Piqueires quando o Palmeiras negociou o Vinha, lembra que o Palmeiras só tinha o Vinha de lateral, Vinha jogava todos os jogos, o Abel até fez o pan, 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 top, então o Vinha saiu, veio o Piqueires e Jorge, um pra ser titular e um pra ser reserva, mas o Jorge nem reserva conseguiu ser, então tá completamente fora dos planos, né, o Vanderland é a reserva imediata do Piqueires nesse momento e Jorge não deve ficar, inclusive o próprio Santos pode ser o destino do Jorge, né, ele jogou bem por lá, talvez volte pra lá, vamos ver. E um outro jogador aí, o Wesley, interessa ao grupo City, né, que agora tá chegando com força aí no Bahia, também é um cara que não deve continuar, não vem sendo nem utilizado, né, o Abel em algum momento da temporada deu bastante oportunidades pra ele, mas não rolou, não deu certo, e o Palmeiras já trata como eminente a saída do Danilo, muito, todo mundo ali dentro considera já que o Danilo é muito difícil de permanecer, e aí a gente vai precisar de uma reposição, quando a gente fala no Wesley, pô, cara, já não tá jogando nada, não tá fazendo falta, a reposição pode ser o Giovani, abre espaço pra testar o Giovani, o próprio Rony deve ir pra ponta com a entrada do Hendrick no time, né, então, ok, ainda dá pra passar, mas no caso, o próprio Jorge, o terceiro lateral também, não vai fazer falta aqui, mas o Danilo vai, né, perdeu o Danilo, você vai precisar contratar, não adianta, cara, você não, ninguém espera aqui que o Jailson vai ser a reposição ao Danilo, o Jailson é um jogador de composição de elenco, o próprio Fabinho aí, talvez, que possa subir, talvez o Pedro Lima, né, possam fazer parte aí do elenco com mais frequência nesse 2023, mas são pontos de interrogação também, né, a gente não sabe como eles vão entrar, então, como o Danilo é um dos pilares desse time, o Danilo é um dos jogadores mais importantes aí das últimas temporadas, eu acho que, a partir do momento que se tem como certo que ele, ou quase certo que ele não deva permanecer, já precisa ter uma reposição, e aí é aquela coisa, você pode contratar usando o Celo, como tem ventilado por aí, que não faz o menor sentido, ou você pode investir um pouquinho mais e trazer um jogador um pouco mais pronto, né, é esse o ponto que eu acho que o Palmeiras precisa ajustar a sua rota, né, deixar de ser tão, tão, como é que eu posso dizer, tão radical no momento de contratar, né, ah, só queremos jogadores que se enquadrem num espectro, qualquer coisa fora disso a gente não quer, eu acho que precisa abrir um pouco o leque, de repente trazer um jogador um pouco mais pronto, poderia ser uma alternativa aí pro caso do Danilo, né, a gente se falava de Wallace, que saiu aqui do Grêmio, foi pra Alemanha, agora, se não me engano, tá na Itália, é um bom nome, o próprio Hernani, na Votelati Paranaense, eu não lembro tanto dele assim, mas, ouvindo dizer, a galera diz que é bom, eu não lembro, pra ser sincero, ou, cara, até aqui no Brasil, o próprio Edenilson, é um jogador que eu acho que se o Edenilson vem pro Palmeiras, o Abel se apaixona por ele, é um jogador que faz várias funções, ele faz todo o corredor direito, da lateral até a ponta, joga como volante também, joga como meia de ligação, é um cara que é experiente, é um cara que tem títulos na carreira, é um dos principais volantes do país há muito tempo, e depois lá de uma oscilação ali no Inter, de um problema até, de bastidor, recuperou seu futebol, e é um dos volantes que aparece em algumas estatísticas do campeonato, liderando, né, não sei, é, talvez um bom nome aí pro Palmeiras, mas o que eu acho é que precisa vir um jogador pronto, é muito melhor do que ficar contando só com aposta, esperando o jogador render duas, três temporadas, não dá, né, enfim, quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, tamo junto, um abraço, até a próxima, e fui!